Os bolinhas caíram do repositório, entraram no Globo, o Globo tá misturando, vamos ver qual é a primeira bola milionária Vai pegando a primeira bola e ela saiu 38, número 38 vai anotando aí, pega caneta e papel, vai anotando aí E cruza os dedos aí, vamos lá, segunda bola milionária já saindo, olha só, número 58 Até agora duas bolas sorteadas, 38 e 58, vamos lá pra terceira bola, vamos lá Número 35, três bolas sorteadas, 38, 58, 35, olha 304 milhões de reais, olha só a quarta bola Número 03, 03, 38, 58, 35, 03, vamos agora para a quinta bola, quinta bola, número 40, número 40 Agora é a última bola, é a sexta bola milionária, 304 milhões, vamos lá, agora Número 57, sorteio realizado, agora vamos conferir aqui os números, por favor, vamos close aqui nas bolas Número 38, 58, 35, 03, 40, 57 Ufa, que emoção, olha esses números aí, não tem problema não, vamos anotar agora, 38, 58, 35, 03, 40, 57 Para onde que vai ser?